Afinal, doutor, qual o objetivo real do projeto Inferior? Estamos trazendo os grandes gênios do passado porque queremos ter um possível futuro. Existe algum gênio maior do que Einstein? Vamos mostrar esse negócio de mundo, de seres fantásticos... Chirito. Até porque isso aqui é uma aula de ciência. Não vai parar. Os dois. Diretorinha. Agora. Sem disciplina, sem bolo. Sem o quê? Não, mas o Félix é um gênio. Você sabe disso? Não sei, é claro, que ele ganhasse a medalha Félix. Ele vai ganhar o mais difícil de todos. Inventor, cientista, participe do Eureka. Concorra a um grande prêmio em dinheiro. A maior e mais importante demonstração de genialidade ever. Eu vou ganhar o Eureka. Você é um gênio. Vai ser fácil. Através desses sensores, a máquina reconhece, identifica e mapeia o ambiente usando inteligência artificial. Brincando de cientista com esses dois aí de novo. Essa máquina vai ser solução de todos os meus problemas à busca. Tá achando que é quem? Eu sou um cientista. Eu sou o próximo vencedor do concurso Eureka, mãe. Para de sonhar, Feliciano. Para! Deixa essa história de ciências para cientistas. Albert Einstein deveria ou não ter sido trazido de volta. O que os moleques querem com Einstein? Não é possível que ele venha pedir ajuda de alguém que não inventa algo novo há séculos. Pega essa menina! Vamos mostrar que a velha Einstein é mais que um punhado de teorias criadas do começo do século XX. O Tesla que me aguarda! Limpinho. Uma aventura com Einstein. Somente nos cinemas.